Eu sou o Caio Megali, economista-chefe da XP, e esse é o nosso Economia em Destaque, aquele balanço semanal dos principais fatos de economia e política que aconteceram essa semana. O principal tema da economia internacional é a inflação nos Estados Unidos. Na outra semana tinha saído um dado de inflação ao consumidor mais alto, e durante toda essa semana o mercado discutiu se o Banco Central vai ter que subir a taxa de juros antes do esperado para conter a força da inflação. Os dados da economia continuam mostrando que a economia americana está se recuperando. A vacinação lá está avançada e, portanto, a economia está se normalizando. É natural que a economia se normalizando, o Banco Central comece a discutir se vai precisar reduzir os estímulos monetários. E foi justamente o que o Banco Central trouxe na ata da reunião de política monetária que foi divulgada essa semana. Um fator importante para essa discussão é o mercado de trabalho. Ou seja, com aquecido está a demanda, a procura por mão de obra e, eventualmente, uma pressão nos salários. A pesquisa semanal de pedido de auxílio-desemprego voltou a cair, mostrando que, de fato, as empresas estão procurando pessoas para trabalhar. Mudando para a Europa, a tendência é a mesma. É uma tendência de recuperação da economia conforme a vacinação avança. A Europa está um pouquinho atrasada no processo. Primeiro porque ela teve uma segunda onda um pouco mais forte da Covid e, segundo, que a vacinação foi mais devagar. Mas os dados essa semana da pesquisa PMI, que é aquela pesquisa com empresários, empresas e consumidores, se vem a economia aquecendo ou desacelerando, mostrou que a economia está acelerando nos principais países da região. Alemanha, França e mesmo para a zona do euro como um todo. Então, a história da zona do euro divulgada essa semana é a mesma da economia americana com uma certa defasagem. Na outra ponta está a China. A China já vem crescendo a um ritmo muito forte e o Banco Central e as autoridades econômicas lá no país asiático já estão pisando no freio. E essa pisada no freio começou a aparecer nos dados. Produção industrial e vendas no varejo de abril, que saíram essa semana, vieram superfortes ainda, as duas crescendo perto de 10%, mas desacelerando frente ao ritmo anterior. É saudável isso. A China estava crescendo forte demais na saída da pandemia, era preciso, e agora que essa recuperação está consolidada, o governo vai pisando no freio. Então, de forma geral, o mundo continua favorável para as economias emergentes, com crescimento, expectativas de que os juros continuem baixos, mas essa discussão de inflação nos Estados Unidos vai ser importante. Se o Fed tiver que pisar no freio antes do esperado, isso pode dar uma chacoalhada um pouco mais forte aqui nos mercados emergentes em geral e no Brasil em particular. Falando de Brasil, a semana foi marcada pela CPI da Covid, muita discussão, muito embate lá no parlamento, mas pouco impacto desse debate nos mercados. O debate principal dos mercados continua. Primeiro, a expectativa de avanço da vacinação e a recuperação da economia. O que nós temos visto é que os últimos dados vieram mais fortes do que o esperado, tanto na produção industrial quanto nos serviços, e o que está levando uma onda de revisão para cima das projeções de crescimento da economia. A nossa projeção foi de 3,2 para 4,1, mas já tem muitas casas revisando para 4,5 ou até acima disso. A dúvida vai ficar se essa recuperação vai se sustentar a partir de 2022, mas essa é uma outra história. No curto prazo, o risco continua a Covid. A dinâmica recente voltou a dar uma pioradinha. Os números de casos voltaram a subir, o número de óbitos voltou a subir, de um patamar ainda alto. Os números que nós vimos essa semana sobre a pandemia não nos dão certeza que nós estamos num caminho sem volta de recuperação. Acho que ainda vamos ter bastante volatilidade vindo daí, e isso pode afetar ainda os dados da economia brasileira. Mas, de forma geral, o que nós temos visto é que a recuperação está acontecendo e as revisões de PIB têm sido para cima. Um outro ponto superimportante dessa semana foi a tramitação da MP da privatização da Eletrobras no Congresso. A Eletrobras é uma empresa superimportante, relevante do setor, a maior delas no setor no Brasil, e o governo vem há algum tempo discutindo essa privatização. Na verdade, já desde governos passados. A MP que foi enviada, ela permite a diluição da participação do governo, que hoje é por volta de 60%, para alguma coisa perto de 40%. Ou seja, o governo deixa de ser o acionista majoritário, abrindo espaço para uma empresa privada assumir o controle. O que gerou discussão nos mercados e nos jornais sobre a privatização da Eletrobras é o custo que isso traz junto. Porque junto com a privatização, com a possibilidade de privatização, vieram muitas exigências para a nova empresa que podem gerar mais custos e pode significar um aumento de custos de eletricidade lá na frente. Esse debate vai continuar. A MP foi aprovada na Câmara e agora começa a tramitação no Senado. Para a semana que vem, o destaque vai continuar essa tramitação da MP da Eletrobras, mas volta aqui no Brasil a discussão sobre inflação. Nós vamos ter um novo dado de IPCA, que é o índice de inflação mais importante para o Banco Central, e ele vai revelar se o Banco Central vai precisar continuar subindo a taxa de juros na mesma velocidade, o que, aliás, é o nosso cenário base. Enfim, esses são os dados importantes e destaques importantes dessa semana na economia brasileira e na economia mundial. confira os nossos relatórios, as nossas análises no nosso site de conteúdos e semana que vem a gente se encontra de novo.